Música Samuel, boa tarde Você acompanha a rede social, não é? Sim O que você achou dos comentários sobre a sua atuação aí no Santa Cruz? Você acredita que eu não vi nenhum comentário? Eu só recebi uma mensagem no Facebook de um torcedor Me parabenizando E um outro comentário no Instagram Mas nas redes sociais eu não vi não, porque tem bastante Tem bastante, cara Sério? Bom ou ruim? O que você acha? Não sei Pelo fato de ter classificado Não, porque existia um tópico específico do Samuel lá Sério? O que você acha que falaram da sua atuação? Eu não sei Você acha que você foi bem? Vamos lá, vamos dar a pergunta Você acha que você foi bem contra o Gama? Olha, analisando friamente Entrando numa posição que eu não sou acostumado a jogar Eu daria uma nota pra mim, média, pra bom Como é que você se sentiu? Agora vamos falar do jogo em si, como é que você se sentiu jogando na posição E sabendo que o Francis tá fora O Elton Luiz também a gente não sabe, né? Tá se recuperando, tá fazendo um outro tipo de tratamento agora Também é uma dúvida Provavelmente não vá a campo, porque já tá quase um mês Sem treinar com bola Então tem uma vaga aberta aí Como é que você se sentiu atuando nessa posição? Você acha que dá pra jogar 90 minutos? Olha, eu me senti à vontade No jogo O Veiga me colocou ali naquela posição Pediu pra que eu primeiramente ajudasse o Daniel ali na marcação Que o lado esquerdo dele estava atacando bem E quando eu tivesse a oportunidade de ir ao ataque Pra eu usar a minha velocidade Então no segundo tempo o Gama acabou saindo mais pro jogo, né? E acabou tendo mais espaço ali do lado direito Foi onde eu consegui puxar alguns contra-ataques Mas em relação a jogar talvez no lugar do Francis Eu vou deixar o Veiga decidir Nós temos atacantes de qualidade E outra que foi somente um critério que o Veiga usou Pra que nós pudéssemos defender um pouco mais Sendo que o nosso resultado 0x0 Podia nos levar à classificação Então acho que pra esse jogo Ele vai talvez optar por algum atacante Porque tem três, se eu não me engano Três ou quatro atacantes aí Esperando por essa oportunidade Assim como eu esperei algumas rodadas Uma oportunidade na lateral direita Creio que os meninos O Canelo, o William, o Vitor Hugo Também estão esperando essa oportunidade Que é entrar no lugar do Francis Então isso eu deixo que o Veiga decide Então o tópico começa assim Por que esse Samuel não é titular? Começou bem, né? Aí depois você lê os comentários Você mata sua curiosidade Mas onde está? Está na comunidade, acho que do Botafogo Da torcida, é um dos dois Não fez? Mas tem mais elogios do que críticas Que bom Ô Samuel, ainda sobre o lado direito Você e o Daniel Vocês se revezaram de posição aí O Daniel começou Depois você assumiu o lugar Por estar melhor nos treinamentos E aí uma lesão Te tirou do time O Daniel voltou E vocês são nessas trocas aí Você chega a falar alguma coisa pro Veiga Se oferecer pra jogar em outra posição No caso de de repente atuar como meio Ou como atacante Ou você prefere nem falar nada Com o Veiga a respeito disso? Não, eu não comento nada com o Veiga Sobre isso O Veiga é muito capacitado Um excelente treinador E ele sabe onde pode me usar Onde não pode E quanto à lateral direita Como você falou Tive a oportunidade Aproveitei Depois por uma lesão O Daniel teve a oportunidade Aproveitou E hoje o Daniel não está dando Motivos e nem brechas Para sair do time Então eu fico feliz Porque ele está ajudando o Botafogo E também quando eu tenho entrado Eu acho que eu tenho dado Conta do recado Tenho aproveitado também as chances E isso aí É problema pro Veiga Quanto mais a gente dá problema pro Veiga Eu acho que ele fica feliz Por ter um elenco tão competitivo E uma briga saudável entre nós Então Acho que o Veiga está feliz E o Botafogo está bem servido Eu acho Samuel, boa tarde Em relação a essa partida Contra o Crack Se a gente for pegar Analisar friamente As duas equipes O Crack é uma equipe Que toma poucos gols No entanto tomou só um Em toda competição Só que é uma equipe também Que não faz muitos gols Na última rodada Acabou fazendo dois Foi a melhor média de gols dele Em toda a primeira fase Vencia por um a zero E esse resultado Foi o mais comum E nessa segunda rodada Se o Botafogo Não sofrer gols aqui A chance de classificar É grande Como é que você analisa Essas duas equipes O Botafogo Que aqui no Santa Cruz Tomou gol contra o Gama Em todas as outras Quais os cuidados Que tem que ter Para não levar esse gol aqui E desequilibrar Todo o esquema do time Olha, jogar com inteligência Nós já percebemos Que a equipe do Crack Ele joga Numa Duas linhas de quatro Um padrão Inglês, né Onde é muito difícil Você penetrar Numa duas linhas de quatro Então eles teoricamente Eles optam Primeiramente marcar E depois sair Para o contra-ataque Sair em busca do resultado Eles também ainda Não jogaram Contra o resultado De sair perdendo Então nós não sabemos Como é que eles se portam Quando saem perdendo Então como você falou Que vai ter que ter atenção Ao máximo De não levar gol em casa Para que lá no segundo jogo A gente tenha uma vantagem melhor Creio que o Veiga já está estudando O time do Crack Vai passar todas as informações Para nós Nos treinamentos E A gente vai Tentar se adaptar ao máximo Para poder ganhar Esses dois jogos Do Crack No jogo O jogo da volta Lá em Catalão Você ficou no banco Você não participou Do jogo Entrou o segundo tempo O que você vê Assim que você destaca Do time Por exemplo O lateral deles A lateral direita É muito bom O jogador O Bruno Que deve ter um apoio Muito forte Bruno Limão Além dele O que mais você destaca De qualidade Na equipe do Crack Que você vê Mesmo eles tendo Essa postura defensiva Pode aí Chamar um pouco A atenção do Botafogo Do Veiga Sim Taticamente Eles são bem treinados Eu analisei bem Taticamente O time todo O elenco todo É bem treinado Nessas duas índices Quatro Que é difícil De se treinar E individualmente Eu também destaco O lateral direito Fez dois bons jogos Contra nós O atacante Uruguaio Que eu não me lembro O nome Ele também Se destaca No meio deles Chegou um menino Que pouco tempo Estreou contra nós O Wendel Um lateral esquerdo Jogou contra nós Só que ele é Meio atacante Ele jogou comigo No São Caetano Ele também é um jogador Bom Só que eu não sei Se ele vai Ele falou pra mim Depois do jogo Que ele jogou De lateral esquerdo Porque os dois Estavam machucados Um suspenso E o outro machucado Então o treinador Colocou ele Improvisou ele Agora eu não sei Se ele vai vir de meia E o Álvaro Queira ou não O Álvaro tem uma técnica Superior que a dos meninos Que estão lá Por ser o meio campo Bem ativo Eu destaco eles Mas ao todo O craque é um time Que tem dado trabalho Eles não conseguiram Essa vaga É por acaso Porque é um time Bem treinado E mereceram também Entendeu Então destaco também O conjunto deles é forte Samuel No primeiro jogo Muita gente comentou Que algumas frases Enfim Algumas entrevistas Teriam sido usadas Pelo Júlio Sérgio Para motivar Os jogadores do craque Antes da partida Contra o Botafogo E isso De alguma forma Levar os jogadores Do craque A dar um pouco a mais Se doarem um pouco a mais Você acredita nisso? Que uma entrevista aqui Possa servir De motivação E essa motivação Transforme Em resultado positivo E de repente Vocês tenham que tomar Um certo cuidado Em falar alguma coisa? Sim, com certeza Tem coisas que Se você falar Pode atingir sim Pode mexer Com o emocional Dos atletas Do adversário E eles entrarem Mais aguerridos Com um pouco Mais de raiva Querendo mostrar Ao contrário Daquilo que nós falamos Seoricamente Se eu falar alguma coisa Do craque Falar o mal do craque E isso for Jogado lá Para eles Com certeza Eles vão querer Mostrar o contrário Então eles vão Dar aquele algo a mais Que rola no futebol Então tem que tomar Muito cuidado Com as coisas Que falam sim O negócio É plantar uma notícia Lá e falar Que aqui no Botafogo Vocês são perna de pau Vocês vão correr mais A gente já vai correr Porque a gente Quer muito subir Mas se vier uma notícia Também querendo nos caluniar Querendo nos difamar Lógico que A gente vai querer Mostrar o contrário Sempre que as pessoas Falam mal de você Sendo que não é verdade Você vai querer Provar o contrário Então Não precisa plantar Não Vamos deixar Para deixar que a gente Vai correr Dar o duro Para conquistar essa vaga São Moisés Em alguns momentos Da partida Contra o Gama Você até citou Aquele cruzamento Que você pegou No primeiro lance errado E deu vários dribs Mas em alguns momentos Quando era para Poderia dar uma segurada Acho que os seus companheiros Até quando a bola Chegava em você Ficavam assim Ele vai dar uma segurada Você acelerava para o ataque E faltava companheiro Para você passar a bola Você vê que também Quando você tinha O apoio da torcida Mas tem hora que você precisa Também dar um pouquinho de calma Na hora que avança para o ataque Até porque você não estava Acostumado Como você falou De jogar nessa posição É então Como eu não estava Acostumado a jogar E eu um jogador veloz Vendo que tinha espaço Eu queria atacar Eu queria fazer o gol Ajudar Dar um passe Então tinha hora mesmo Que eu tinha que segurar Tinha hora que eu Sabe Meu Por que eu fiz essa jogada Tinha que ter segurado a bola Aqui para ter passado o tempo Mas naquele calor do jogo Naquele momento A torcida apoiando Cara Você vai querer ir para cima Você vai Querer fazer o gol E sacramentar logo Esse A classificação E tanto que Depois que nós ficamos Com um jogador a menos Claro que nosso time Ficou mais No setor defensivo Então às vezes Quando eu puxava Alguns contra-ataques Não tinha ninguém Mas isso foi por causa Do jogo também Agora Creio que nessa partida Com os 11 em campo Vai ter mais contra-ataques E vai ter mais jogadores Dentro da área também Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.